Vamos começar os trabalhos por aqui pessoal, na Feira do Gado de Puxina, né? Vai deixando aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Vamos agradecendo o apoio da Prisma Poça, empresa de perfuração de poça e também do BRS Capiaçu Mudas disponível para toda a região. Aqui tem um boi manso, viu? Tamanho desse boi. Pedindo quanto nele, meu patrão? Sete mil. Fala com ela, bora. Olha aí, gente. Sete mil. Carroça, né? É, carroça e cultivador. Carroça e cultivador aí, ó. O bicho fica solto aí, ó. Nem se mexe. O bicho é grande, hein, pessoal? Sete mil aí. Mas tem preço para vender? Tem. Tem preço sim para vender, né? O amigo está vindo de onde? Aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Pertinho. Quer deixar contato ou só na Feira? Se quiser comprar, procura o amigo... Interessado aí, pessoal. Só procurar o vendedor. Lembrando que é capado, pessoal. Meu patrão, bom dia. Bom dia. Tudo na paz, senhor? Graças a Deus. Graças a Deus. Está com esses idiosos garrotinhos, hein? É. Para vender por quanto? Seis mil. Seis mil. Seis mil reais aí. Opa, meu amigo, como é que está? Tudo bom, graças a Deus, hein? Graças a Deus. Geraldo. Aê, primo. Tudo bom? Primeira. Primeira. Bom dia, senhores. E aí? Primeira. Quantas sabezinhas? Mil e quatrocentos. Mil e quatrocentos aí. Tem preço, Daniel? Tem preço para vender. Preço para vender. Valeu, viu? Bom dia, amigão. Bom dia, amigão. Tudo em paz. Está parida ou... Não, não. Esse aí é de outra cria, né? Solteira essa vaca aí, pessoal. Qual o valor da vaca? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos. E o bezerro? Dois e quatrocentos. Um pelo outro aí, pessoal. Dois e quatrocentos o bezerro. Dois e quatrocentos a vaca. Opa! Primeiro, né? Todo no tempo. E a feira está começando, né? Devagarzinho. Hoje está bem movimentado aqui, né? E amanhã começam os trabalhos em Campina Grande, né? Se Deus quiser. Valeu, viu? Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Amém. Obrigado, viu? Tudo bom? Tudo bom? Trouxe um gadinho hoje. Trouxe. Um bichinho pouco, mas trouxe. Vocês dois. É. Um casal, né? Casal, gente. Pedindo quanto na paria? Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos aí, gente. Quatro e quinhentos é garrote. Uma garrota aí. Opa, desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Tem preço para vender? Tem preço para vender. E aí, o papo chegou. Tudo mansinho aí, pessoal? E eu quero mandar uma lembrança aí para os meus tis em Brasília, em Barreiras. E o meu amigo aqui em São Paulo. E o Isaac e o Arlindinho, em Brasília. A hora, meu patrão. Obrigado. Valeu. Valeu. E bem aqui, pessoal, tem uns garrotos muito também. O pessoal está em negócio aí. Tudo bem, irmão? E aí, meu amigo? Tudo em paz? Tudo. E esses garrotos bonitos? É, está vendendo sete mil. Sete mil. Quanto? Oito conto. Quanto? Oito conto. Oito mil aí, gente. Oito mil aí. Dois nelores, primeira. Fazendo em média quantos quilos? 230. 230, né? Como é que está hoje aqui? Dezoito reais, né? Dezoito reais aí. Aqueles também é teu? Mais um. Acho que acredito que seja mais um de carroça aqui, pessoal. Meu patrão, como é que está as coisas? Ganhei a primeira. Primeira. E essa vaca é tua? É não, é do Gil Costa. Olha aí, tem mais umas vaquinhas aqui, ó. E aí, Matheus? Primeiro, Matheus. Todos os quatro machos. Seis e quinhentos quatro. Seis e quinhentos aí, ó. Seis e quinhentos aí. Quatro garrotinhos bons aí. Quatro boboi. Quatro boboi. Tudo mansinho de corda. A feira de puxinha não, pessoal. Feira que acontece todas as segundas. Mais um garrote bom aqui. Esse é seu, meu patrão? É seu, né? Quanto é esse garrotinho bonito? Quanto é esse garrote bonito? 3,3. Tem um precinho pra vender? Tem, tem um sorinho. Tem preço. E essa vaca também é sua? É não, é não. Só o garrote, né? Obrigadão, viu? Boas vendas pro senhor. Opa, meu amigo, como é que tá as coisas? Primeira. E essa pariazinha, pra vender por quanto? 1.300. Ah, 1.300 um pelo outro. 2.600 aí. 2.300 aí. 2.300 aí. 2.300 maintained. 2.300. mundo mansos Eu vou pegar o carro. Pedindo quanto na pareia? Esses dias maiores. 9 mil? 9 mil, pessoal. 9 mil aí. Olha os garrotes bons aí. Fazendo em média quantos quilos esses maiores? 250. 230, 250 quilos aí. E aquela bezerrada ali também é tua? É. Quanto aquele bezerro? 2,6 cento a pedida. 2,6 cento a pedida, mas tem preço. 2,6 cento aí, gente. Opa! Uma novelhazinha aqui também, pessoal. O pé quebrou. Esse aqui não é dele, não. E aqui tá misturado, pessoal. Tem macho, tem fêmea. Garroteira primeira, né? E agora a gente vai começar aqui na parte das criações, né? Bom dia, meu amigo. Beleza. E esse bode bonito, pedindo quanto nele? 320. 320 aí. 320. 320 é o preço. Cabrinho, tem muda não. Vem não vim, né? Não vim. Só trouxe esse. Tem mais cinco ali, né? Mais cinco ali, né? Marcha e fêmea. Marcha e fêmea. Três marchas e duas fêmeas. Três marchas e duas fêmeas. Três marchas e duas fêmeas. Pra vender e rolar dá quanto? 350 aí. 350 aí. 350 aí. É a feira de animais de Puximã. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Os filhotes vêm aqui, pessoal? Já deu certo que vocês estão aí. Todos os três é dela. Olha, gente. Todos os três é dela. O senhor pede quanto nela? 850. 850 aqui, ó. A ovelhazinha parida com três filhotes. Três cabritinhas aí, ó. Três cabritinhas não. Três burreguinhas, né? Essa tá primeira, viu? E essa pareiazinha, meu patrão? 600. 600. Dois marchinhas ou duas fêmeas? Dois marchas. Dois marchas. Dois marchas. Obrigado, viu? Deus abençoe e boas vendas. E aí, rapaziada? Bom dia. Bom dia. Tudo em paz? Tudo bom, meu filho? Ah, cabra é um bode. Isso é um cabrito. Cabrito. O bicho tá bonito, viu? Tá. Bom pra criar, bom pra matar, bom pra tudo. O bicho tá a primeira. Tá pedindo quanto nele? A pedida é 350. 350 aí. Agora, respeita o animal, viu? É um cabrito sem bunda. Vai, toma. Essa aí é... Arrumado. Arrumado, viu? Obrigadão, viu? Boas vendas aí. É a primeira. Olha o gato que tá tirando. É a osca. É um lotezinho aqui, ó. Opa. Opa, mestre. Bom dia, rapaziada. Tá em negócio aqui, pessoal. Negociando aí. Vamos deixar eles negociar por aqui. Opa. Opa, meu amigo. Como é que tá? Bom dia. Com esses quatro? É 1.300. 1.300 moinho. 1.300 moinho. Macho e fêmea? A pedida, né? É. Não, é só macho. Só macho. Só macho aí, ó. 1.300, mas tem aquele precinho, né? Tem preço pra vender aí. É o choro. É a conversa. Tá vindo de onde? É... Tô vindo do Juliano. Juliano. Próximo aqui? É, próxima montada. Montada, né? Brigadão, viu? Valeu. Tem um lotezinho bom, viu? Lotezinho aqui. Misturado, né? Cabra tem... Ovelhas tem parida também. Vou errar. Opa, como é que tá? Primeira. E esse lotezinho bonito aqui, de quem é? Eu não sei de formar não, viu? Sabe. Olha aí. Não tem ninguém aqui. E essa paridinha, pra vender por quanto? Tô vindo 380. 380 aí, ó. 380 aqui, ó. O filhotinho dela. Olha aí. É um machinho, né? Um macho. Um macho, né? Tem preço? Pra vender? Tem sim. Preço pra vender ainda aí. Obrigado, viu? Hoje trouxe nada não. Tá só olhando o movimento, né? E a feira... Mais ou menos, né? Valeu. É pra vender essa moto agora. E essa paria, pra vender por quanto? 650. 650. Duas fêmeas, né? É. 650 aí, ó. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Olha os bacurizinhos aqui, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo na paz, meu amigo? Alô. É seu? É, amigo. É nosso. Tá a partir de quanto aí? Rapaz, tem todo o preço aí. Todo o preço aí, velho. A partir de 200 aqui, ó. Vai depender do tamanho, né? A partir de 200 tem animais aqui. Obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Boa sorte aí. Mais uns... Mais alguns aqui, pessoal. Oi, meu amigo. Como é que tá o senhor? Hoje eu tô bem. Agora não tem coisa não. O comércio tá rindo demais. Tá meio devagar. Eu só quero comprar tudo fiado, muito barato. Os bacurinhas, capa de revista. Tá aqui. Os bichos tão arrumados, viu? Ninguém tem dinheiro aqui, não. O comércio acabou. O bicho tão bonito. É bonito. É. Fiado tem. Fiado aí. Fiado aí é peso, né? É. Vai? Vai ter um... Minha aí de 300 tá vendendo a 250. É. Olha aí, gente. É fiado. O... O de 250 eu já vendi. Agora esse aí eu só vendo a mídia a 300. A 300. 300. 300 reais. Não tira um grão mais, não. Não tira um grão mais, não. Não tira, não. 300 reais aí. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Macho e fêmea aí, ó. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Meu patrão, obrigado, viu? Esse neguinho que tá aqui eu não vejo filha dele, não, que ele não faça ninguém. Vai tomar essa fora. Vem com mulher lá, viu? Eita. Pois é, pessoal. Mais alguns animais aqui. Mais animais chegando. Todas duas paridas? Todas duas. É. Olha aí. Duas capas de revista aqui, pessoal. Uma com dois e uma com um. É. Essa aqui é com dois. Não, essa aqui é com um. Essa aqui é só com esse aqui, pintadinho, né? Pedindo quanto nessa? 550. 550 aí, ó. Novinha, né? Novinha. Faz muda ainda. Novinha ainda, pessoal. E essa aqui tá com dois. Olha aí, ó. Quanto essa? 600. 600. 600 aí, ó. Obrigadão, viu? Boas vendas aí. E ali o pessoal tá em negócio. É isso aí, pessoal. Entra aí. Encerrar por aqui. A feira de animais de Pufinaná acontece todas as segundas. Bom! Puxo! Um. Dois! Dois! Eleva.